As informações que chegaram para a gente, um carro acabou batendo na traseira do outro e o carro que foi atingido acabou rodando na pista. Nós temos uma vítima ali, que era a passageira do veículo prata e agora ela está recebendo os cuidados ali dentro da nossa bolsa do Céu. Quando a gente atende ocorrência desse tipo de via, ou até mesmo uma rodovia, uma média, uma pele, o caminhão acaba deslocando junto para fazer a segurança da cena, para que assim que o socorrer se consiga atender com maior segurança ali. Basicamente em qualquer ocorrência de acidente veicular o distinto é praticamente imprescindível, então com certeza o distinto de segurança aqui reduziu bastante os possíveis danos que poderiam ter acontecido. Obrigado por assistir.